Beleza, chaves, que triste, é o Chavo, olha cara, que emoção, que emoção, tem dois é o Chavos aqui, né, então, cara, nunca pensei que teria tão poucos chaves aqui, cara, só pra você ter ideia que só não mexe, é a Europa Papaié, os Estados Unidos não curtem chaves, chateado, chateado, vamos ver como é essa porra aqui, vamos ver se é bem feito, mano, ah, não, é quiz, mano, como se chama a esposa de Maria Antonieta de Las Teves, Roberto Fernandes, vai e o Gabriel, acertei, cara, que idade tem X-Spirito atualmente, cara, X-Spirito já morreu, vou ser em 82, né, sei lá, já morreu, então não tem diferença, mano, o negócio é bem antigo, eu acho, cara, não quer entrar, Era esse aqui mesmo, é que esse filho da mãe, velho, não, não era esse não, é, Gabriel Fernandes, opa, opa, não, opa, senti, senti pressão, hein, olha aí, senti pressão, uuuh, oi, maluco, que louco, cara, agora vai dar tchau, agora vai dar tchau, amigo, isso, garoto, É, ele tem, ele tem 84, ah, tem 84 anos, não mata meu filho, não, meu filho é inocente, meu filho é um mero estudante que faz proégio, meu irmão, quantas esposas teve, ah, Ramon, Valdez, quantos filhos antes de morrer, puta que pariu, mano, vou arriscar isso aqui, ele teve, ele teve 3, não é esse aqui, já tô sabendo que não é esse, não é esse aqui também, né, que isso aqui é muito fino, cara, então é esse aqui, vai, dá noninho, entra, entra devagarzinho, isso, aí, eu não disse que era esse, Caralho, Valdez, caralho, Ramon, Silmadruga era muito transudo, cara, comeu 13, pariu 10, mano, o cara bagulhou, como se chama o filho de Chespirito quando atuou no programa, Roberto Gomes Fernandes, Xavier Gomes, vou no Xavier, mano, o que, sei lá, né, sei lá, não, era o Roberto Gomes Fernandes, que draga, vamos aqui, né, Roberto, isso, abre devagarzinho, isso, não, 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 não quebra assim, com violência, aí, quando finalizou a série Chaves, é, em Japão e Colorado, puta que pariu, Chaves que eu me lembro que finalizou, ah, foi muito antigo Chaves, Chaves não finalizou esse tempo, não, passa, ai, 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 eu disse que Chaves era, ai, ai, o que teve aqui agora, mano, ai, não resisto, foi em 1992, passa, foi em 92, aí, porra, tá ligado que eu entendi Chaves, meu irmão, Que bonita sua roupa, ela é toda remedada, valeria de um centavo, você acha que ele cantou as ideias, mano? Para dar o grafidade, vamos jogar aqui, é o Chavo, né, vamos ver como é isso aqui, Nossa, cara, esse aqui bateu recorde, parabéns você que fez isso, cara, olha, nossa, meu irmão, olha, Só falta a música agora, lá vem o Chaves, 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 Sério, olha, cara, tá muito bem feito, cara, ó, mano, eu achei, subi na pia aqui, aí, tomar um banho nesse calor que tá, Mas não tá entendendo, né, como é o nível, mano, tá tendo uma gravidade, ouço, cara, essa, essa, essa vida é muito grande, pra mim, cara, os caras devem ser gigantes do Chaves, Opa, vamos pra onde? Vamos na casa do seu Madruga? Tá de sacanagem, vamos na casa do seu Madruga? É isso mesmo? Opa, entrei? Mano, tá dando uma trick isso aqui, meu bagulho é louco, olha a casa do seu Madruga como é, toda, toda humilde, né? Porra, legal, faz um negócio bem feito, essas coisas, mas te podia ter colocado pelo menos o Chaves do seu Madruga, né, cara, Não custava desenhando pente aí, hein, porra, meu, sei lá, né, velho, a vida é um paradoxo, onde você não sabe nada da vida, porque você é um pequeno dolo, que, nossa senhora. E aí, como sempre, a gente volta pra nossa querida fase, isso aí, enigmática, gente, o capeta aqui, das nossas queridas novatas, que fazem fases novatas, 99 impossível, mano, saca só, ih, ó, uou, vai, já saquei, já saquei, já saquei o sistema, passa, não, não saquei não, Mano, três tentativas, o cara conseguiu, viu, aí, três segundas também, olha, teve um iluminati aqui, não foi? Olha lá, tudo foi três, tá ligado, aí, três tentativas, três segundos e três milésimos de segundo. Depois você disse que os iluminati não existem, é porque você não sabe de nada aí, um número, um número de três partes, é, o negócio é louco. Oh, 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 oh. Mas pra quem não sabe, essa aqui é a bandeira da Coreia do Norte, né, sabe a Coreia do Norte, aqui tem o ditador, você pode notar ali que tem também, né, É... O cara deve sair alguma coisa francesa ou alemão Bem-vindos ao norte da Coreia Alguma coisa assim relacionada Então olha aqui que bonita Olha O que é isso aqui, mano? Tô entendendo mais nada agora Ah, tá, saquei, mano Tipo... Nossa, o cara fez bem feito esse negócio É tipo um quiz da Coreia do Norte, cara É... Nossa, em francês eu tô disputando pra... Pra quebrar o capeta aqui Qual é o nome do cara? É... O nome dele é quem... Eu acho que é isso aqui, mano Kim 2 É isso aí mesmo É... Bem-vindo ao norte da Coreia Ah, não Ah, não Não acredito Vou arriscar no qual, mano? Vou arriscar isso aqui mesmo Vou morrer, olha Tô acertando tudo, meu irmão Será que é zoeira, meu irmão? É... Vou arriscar isso aqui Incrível que pareça é zoeira mesmo E qualquer um que eu escolha Não muda nada Olha só Ah, tá Muda assim Ah, ele dá... Ah, ele é legal Tipo, se eu erro Eu não morro, né? Eu precisava que eu morria Não importa muito pra mim Ah, não quero entender nada Que tá tudo em francês Então foda Coreia! Ih, mano É... 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 O orgulho de ser norte-coreano Eu acho que muitos coreanos... Ah, desculpa Na Coreia não tem Desculpa Na Coreia do Norte não tem Muita internet, né? Mas eu acho que a Coreia do Sul Tá acabando de rir com essa fase Se é que eles jogam, né? Happy Miss Porque Happy Miss é coisa de retardado pra eles Porque eles são muito inteligentes É... Fazer o que? A vida é assim mesmo E pra fechar com a chave de olho Estamos aqui com essa fase que... Ai... Tô... Tô... Tô entendendo como é que é Não era assim, mano? Nossa Sumi Olha aí de novo Uh! É, não era bem assim que eu pensava, né? Vai Vai, se joga, negão Aê, não é desse? Não é desse? Ah, cara É de jardas Vou tentar de novo Vou tentar na primeira jogatina Ui Ui! Peguei quarto lugar De novo, mano Vou tentar mais uma vez Vai, gira 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 Agora vai Agora você não tá entendendo onde eu vou jogar Ó, terceiro lugar Vou chegar... Vou tentar chegar no segundo pra honrar Vou tentar chegar... Ó, vai Pode arrancar a feia Pode sair os olhos aí, mano Vai Isso Boa Ah, não, velho Por pouco, por pouco, mano Vai Isso Acelera Acelera, filho Acelera Acelera Preciso jogar, maluco Vai, 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 vai É, parece que só chega no terceiro, né Então, é, foda-se Mas então é isso, né, galera Se você curtiu, como sempre Like e favorito aí Para agregar valor a esse vídeo Agradeço muito a você Que deixa seu like e favorito, beleza? Se puder compartilhar para seus amigos Agradeço muito Vai ajudar muito na divulgação do canal E siga o Renegame no Facebook E no Twitter Se você não segue, ok? Não conhece o meu novo canal O Papo R10 Clica aí na descrição Tá o link Vai lá conhecer o canal Se você gostar Você se inscreve, ok? Muito obrigado a você que assistiu Se vejo na próxima Valeu e fui Que merda Não vai descobrir a gravidade assim Caralho, mano Agora ele descobriu a gravidade Como assim? Esse aqui tá mais fácil Que qualquer outro, cara Hã? Cara, eu cliquei na parede Nossa, essa aqui Eu acho que foi até automático, cara Que eu tava clicando aqui na parede E fui embora, moleque Cara, não me zoa não Com a Deza, cara Não me zoa não Ó, tá vendo o número aqui, maluco? Ó, tá arriscado Eu, eu tô Eu, não é por nada Não, mas tô sentindo que isso aqui Beleza, beleza Eu tô sentindo que isso aqui é zoeira Tá ligado? Porque tem umas letrinhas aqui, mano Eu acho que vai ter Não vai ser esse número aqui 3, 3, 2, 2, 1 Eu tô sentindo que isso aqui é zoeira